Poder fazer escolhas significa conquistar um dos maiores desejos da humanidade, a independência. E o Sebrae abre as portas para pessoas que escolheram a independência e transformaram sonhos em projetos de vida, que ajudam a gerar empregos, desenvolver a sua comunidade e a transmitir a cultura empreendedora no país. Um lugar onde todos têm liberdade para escolher, inclusive escolher empreender. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Chegando no planeta C56, temperatura extremamente alta, 0% de água. Planeta D564, sem rastro de terra, tempestade de pó de magnésio. A gente vive buscando em outros planetas o que não valorizamos no nosso. Por isso, o Mercado Livre criou uma nova sessão, só com produtos sustentáveis. Porque comprar de forma consciente é cuidar do futuro. Mercado Livre, o melhor está chegando. A moda muda todos os dias, assim como nós. E já que é para se reinventar, por que não começar pelo seu estilo? Repensar a moda, a atitude, o planeta. Isso é Rê. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um painel do Brasil Acro Fashion Week. Hoje o tema é muito importante, que o nosso painel é ressignificando roupas e negócios. Muito prazer, eu sou a Lúlia Liviana, sou designer, trabalho com sustentabilidade, tanto na parte do upcycling com a SAISUL, quanto na pesquisa e na curadoria de desenvolvimento de produto com artesanato brasileiro. Estou muito feliz em mediar esse painel com dois nomes que estão movimentando o mercado sustentável. Ana e Luiz, bom dia, sejam bem-vindos. A Ana é cofundadora do Clorent. Bom dia, Lúlia. Olá. Bom dia. Bom dia, a gente está gravando, então não sei se vai ser no bom dia, no boa tarde, no boa noite, mas tudo bem. A Ana Tereza é cofundadora do Clorent, que é um closet compartilhado digital. A Ana tem alma de artista e uma das formas de se expressar é através da dança. Enqueta e decidida em trabalhar para buscar um mundo mais sustentável, iniciou em 2016 a ONG Resista, onde o foco era inserir mulheres que acabavam de sair do sistema penitenciário. A ONG fez parceria com Gerando Falcões, onde trabalhavam juntos a autoestima e o reposicionamento dessas mulheres na sociedade. Está se formando na FGV em administração, mas de uma forma homeopática, assim, mais devagar, porque ela está unindo as matérias da faculdade com cursos extracurriculares, como, por exemplo, o de Fashion Designer, que fez em Paris. O Clorent nasceu inspirado no Impressi Devolve, entre as amigas, junto da cena clássica do armário lotado, onde não cabe um par de meia, mas, mesmo assim, a gente não tem nada para vestir, né? É uma solução sustentável para esses problemas, com muito estudo em tecnologia e logística. Hoje, o Clorent se tornou uma das referências em armário compartilhado. Ana, bem-vinda, obrigada de novo. Agora, já... Não, a história, Luiz, é maravilhosa. Luiz Lira, 48 anos, carioca, formado em administração, atuou no mercado de consultoria internacional e estruturação de projetos na área de infraestrutura por 25 anos. Atualmente, é sócio de uma boutique de investimento, que é focado 100% em projetos de bem-estar. E um desses negócios é a Oficina Muda, que é uma multimarca de moda de upcycling, que, em parceria com grandes grupos de moda do Brasil, transforma o defeito em qualidade. Olá, obrigado, obrigado, muito bom. Olá, vamos lá. Então, o nosso primeiro momento da conversa, eu queria que vocês, Ana, podemos começar por você, contasse um pouquinho do seu modelo de negócio e o seu processo de curadoria das peças. Claro, vamos lá, então. Como você mesmo disse, Lúlio Clorent, ele começou de um comportamento super informal, assim, que eu percebia que acontecia muito, tanto no meu grupo de amigas, quanto de meninas que eu via na faculdade, fora da faculdade, acho que era, que nem você falou, aquela troca super informal, assim, de peças entre amigas, que ia ou pelo WhatsApp, mandando foto uma para a outra, ou indo na casa, ver as peças. Então, a gente olhou para isso e pensou, né? Como que a gente pode fazer isso? Você ultrapassar o limite do armário da sua melhor amiga, daquela pessoa que é super próxima de você, e, ao mesmo tempo, também organizar esse processo, né? Então, a gente, que nem você falou, eu faço administração, acho que minha cabeça é até um pouco enviesada, né? Para aquele olhar, quando eu olho para o meu armário, eu falo, gente, como que eu posso monetizar isso? Ou, enfim, o quanto eu já gastei com peça, que hoje, assim, são peças que eu acabo não usando tanto, porque são peças mais marcantes, elas ficam paradas no meu armário, depreciando. Então, acho que esse olhar mais financeiro, assim, para o meu armário começou a surgir na faculdade também. E aí, de um outro lado, que nem você falou, eu sempre tive muito presente com o lado mais social, e eu sempre tive uma crítica muito forte em relação ao mercado de moda, que por mais que eu amasse, que eu sempre tive muito prazer em gostar, em estar entendendo mais sobre, eu tinha esse olhar de, tá, e agora, né? A gente cada vez mais produz coisa, comecei a entender um pouco de modelo, de cadeia, de produção, de fast fashion, e aí, olhando para isso, eu falei, como que a gente pode impactar o mundo mesmo, de uma forma que vai unir os meus dois prazeres, né? Um empreendedorismo mais social, que vai trazer esse caráter de fazer o bem para o mundo, mas também uniu essa minha paixão por moda. Então, acho que juntando isso, foi de onde nasceu o Clorent, que nem você falou, foi uma ideia que nasceu na faculdade. Então, pensa, né? Recurso zero. A gente começou como um grupo de Facebook, que a gente possibilitava essa troca de peças entre meninas. O grupo era super orgânico, assim, eu comecei com um post num outro grupo, e aí as meninas que iam se interessando, e tinham alguns contatos, porque, assim, a gente começou com um grupo pequeno, de meninas que a gente já conhecia, e aí depois a gente foi crescendo para pessoas que essas meninas também conheciam, sempre com esse caráter de amigas ali, né? Pessoas que se conhecem, que já têm uma confiança uma com a outra, e aí o grupo foi crescendo super organicamente, e aí acho que depois disso eu comecei a pensar, putz, acho que daí pode surgir realmente um negócio. Ao mesmo tempo, comecei a olhar para o mercado lá fora, entender como que estava o mercado de aluguel, de compartilhamento, né? A gente tenta nem falar muito a palavra aluguel, porque a gente brinca que, acho que, de novo, trazendo termos financeiros, é muito mais um leasing, que é quando você, tipo, compra uma... Você tem acesso a uma coisa que você pode usando sempre, durante um período ilimitado, e aí no final você pode ou devolver para o dono, ou ficar para você. Então, a gente brinca que é um pouco isso, e tentar tirar, acho que esse preconceito um pouco que tem com o aluguel de, ai, mas eu só vou ficar com a peça esse tempo, ela não vai ser minha, e não, e trazer a história do... Tudo isso é seu, e você pode ter acesso quando você quiser. Então, Clarente, ele nasceu disso. A gente, como eu te falei, a gente começou como um grupo no Facebook, que a ideia era não ter peças próprias, e, sim, a gente intermediar esse processo de peças que já existiam, entre meninas que queriam consumir essas peças, que queriam usar essas peças, e aí a gente começou desse jeito, sem, de novo, conhecimento nenhum na área de moda, acho que o contato que eu tive em curso era muito mais relacionado a design mesmo, então não tinha uma parte mais de estrutura de negócio, e aí quando a gente começou a operar, é que eu fui sentindo, nossa, eu acho que é melhor a gente fazer uma curadoria, a gente cuidar da parte de experiência da peça, do cliente mesmo, do jeito que ele ia receber a peça, como que ele ia receber essa peça, que, assim, acho que mercado de moda é experimentar, é você ter essa experiência gostosa, ter um atendimento especial, e foi aí que a gente começou a cuidar das peças, e mudar para o formato que a gente é hoje, a gente que faz 100% da gestão, então, a cliente, ela nunca vai estar se relacionando diretamente com a dona da peça, e sim com o cliente. Até se você, eu vou passar aqui alguns materiais que a gente tem em relação à curadoria mesmo, porque, acho que para a gente, muito mais do que a peça em si, é o jeito que você transforma ela, é como você vai usar, é como você vai combinar, então, a gente acho que tira um pouco desse caráter do, ah, mas o que está na moda, e leva isso para uma coisa de brincadeira, de você combinar um cropped com uma camisa, de você saber como usar. Vou compartilhar aqui. Isso é super importante, né, Ana? Você traz uma autoestima também para as pessoas, né? Para os seus clientes. Não, com certeza, Lulia, assim, a gente, e a gente fala, assim, por pesquisas, e por coisas que a gente vê no dia a dia, quando você está se sentindo bem com você mesma, em relação a qualquer coisa, assim, você tem um aproveitamento do seu dia muito melhor, sua autoestima vai para um outro nível, então, moda sempre foi isso para a gente, e era isso que sempre fez a gente ser apaixonada por essa área. Deixa eu entrar aqui. Uhum. Pode ir entrando. O Luiz é muito engraçado, porque o Luiz daqui a pouco vai contar um pouquinho do modelo de negócio dele, e, assim, no final, é a mesma coisa, é trazer uma autoestima para as pessoas, ressignificar essas peças, assim, sem perder esse propósito de trazer um bem-estar. Vamos lá? Estão vendo aí? Essa é uma campanha, Ana? Isso, essa foi a nossa primeira campanha, lá em 2018, e aí, quando eu falo de styling, quando eu falo de ressignificar a peça, é muito isso, assim, você saber usar um lenço de uma forma diferente, saber combinar um colar com um decote de um vestido, realmente trazer um novo significado para a peça de formas diferentes. Então, isso era uma coisa que a gente usava para mandar para os clientes, e aí, por isso que tem tanto a parte de foto, quanto a parte de uma parte mais de lookbook mesmo, né, de produto. E esse foi o primeiro shooting que a gente fez. Então, é misturando um blazer com uma calça de verniz, é colocando uma pérola, um acessório. Então, era sempre trazer uma coisa divertida, que quebrasse um pouco regras, mas que, ao mesmo tempo, fosse uma inspiração. Então, o nosso shooting, ele... Ana, vocês têm quantidade, por exemplo, eu vejo esse vestido, eu falo que eu quero alugar esse vestido, e uma outra cliente também. Vocês têm uma certa quantidade, tipo, por exemplo, nesse vestido de oncinha. Vocês têm, sei lá, três peças, cinco peças, tamanho PMG, GG, Extra Large, como que funciona? Então, Luli, hoje em dia a gente tem, porque a gente tem parceria com marcas. Então, a partir disso, a gente conseguiu viabilizar isso, de a gente ter grade, de ter esse maior número de quantidade de peça. Mas, algumas peças, principalmente peças, que a gente foi fazer a curadoria, a gente compra tanto de marca diretamente, quanto de brechó. Acho que o brechó, assim, é um universo que, quando você entra, você fica apaixonado pelas peças, pela história, pela qualidade da peça. Então, a gente compra de tudo. E aí, essas peças que acabam sendo mais especiais, nesse sentido, assim, acabam não tendo, porque, né, é difícil você achar em quantidade nesses lugares. Mas, deixa eu... Calma. E, Ana, o Planet nasceu, faz o quê? Foi, faz dois anos? Isso. A ideia do grupo começou há mais ou menos três, e aí, há dois anos, a gente criou como negócio mesmo. Que linda a campanha. Então, vocês enviam, tipo, um lookbook para os clientes, via WhatsApp, por e-mail, tipo, de quanto em quanto tempo? Vocês atualizam, assim, o estoque de vocês? Como que... Então, semanalmente chega a peça nova no Clorent, mas por uma questão de estrutura da empresa mesmo, até porque esses shootings e lookbook são coisas que precisam de um volume maior, a gente acaba fazendo mensalmente. Então, por mais que a gente receba a peça, ela demora ainda um mês para entrar, e aí a gente vai mandando nessa velocidade para as clientes também. Então, deixa eu... Vou compartilhar aqui mais um, acho que passar rapidinho também, mas como você pode ver, a ideia é sempre montar um look mesmo e pensar em ocasiões. Opa, calma. Então, conseguir trazer para o dia a dia mesmo, não... Acho que sair um pouco desse estereótipo de que aluguel é para vestido de festa, muito pelo contrário, até porque as situações que a gente mais sente necessidade de uma peça nova são momentos que não só festas, é uma festa de gala. Então... É um pouco disso, assim, de ressignificar as peças mesmo. Super legal, Ana Lindo. E assim você consegue atrair todo um público, desde o que vai para a festa, tanto para sair, né? Para ir, sei lá, ir almoçar, ou para ir para jantar, ou para o dia a dia do trabalho. Sim, é isso mesmo, assim, a ideia é estar no dia a dia da pessoa, desde o momento que ela vai sair para um jantar mais especial, até o momento que ela vai para uma reunião. Então, é estar nesse 360, assim, do dia a dia, para realmente entrar na rotina das pessoas mesmo, e elas terem essa consciência de que não necessariamente você precisa comprar uma peça para você poder usar. Incrível, Ana. Parabéns, tão legal. Obrigada. Tudo bem, Luiz? Tudo bom, tudo ótimo. Tudo tranquilo. Luiz, conta agora um pouquinho do modelo de negócio, apresenta para a gente, para a gente conhecer um pouco mais. Tá bom, boa. Minha apresentaçãozinha vou passar para vocês. Mas, rapidamente, o que acontece? Eu tenho uma sócia, ela que foi a idealizadora, a Larissa Greven, ela que teve a ideia de montar a oficina muda do modelo que nós temos hoje. Ela morou muito tempo em São Paulo, também morei muito tempo em São Paulo, e a gente teve acesso aí, muito a uma cultura na época dos peixões, a coisa... roupas usadas, e a ideia, voltando para o Rio de Janeiro, depois de 15 anos fora, seria trazer esse modelo para cá e criar um misto, um híbrido entre bazar e brechó, que, na época, ela denominou como bazar-chó. Uma outra marca, chamada Oficina Chic-Rip, uma coisa mais cool e tal. E, efetivamente, com esse objetivo de ter acesso a essas peças de fim de produção, de sobra de estoque das grandes marcas, e também conjugar isso com peças já usadas e tal no modelo de brechó. Aqui no Rio, a gente teve um pouco de dificuldade nesse início, porque a carioca, principalmente, moda feminina, não estava muito acostumada a esse modelo e tinha uma dificuldade muito grande de se valorizar essa peça. Ela entendia que o valor atribuído à peça é diferente, efetivo, do que seria o valor de mercado para a revenda da peça, não de aluguel. Era um modelo de revenda. e, na época, a Larissa frequentava muito os bazares das marcas, principalmente da Farm, da Animale, e tinha um comichão muito grande de entender o que acontece depois do bazar, o que acontece com as peças com defeito que os clientes não compram, o porquê, como é que a marca administrava a sua imagem em relação ao fato de você estar fazendo um bazar numa época específica no ano e a sua cliente fica três horas numa fila, no sol. Então, como é que é isso em relação à imagem da marca? E ela começou a estudar isso e identificou, de fato, que existia uma oportunidade real e efetiva de trabalhar essas peças em parceria com as marcas num primeiro momento, como se fosse uma terceirização desse bazar, mas muito mais do que isso. é você alongar a vida útil das peças. Então, você começou a identificar por tipo de marca como é que era a qualidade dessa peça, que tipo de defeito essa peça. Geralmente, eram defeitos durante o processo de venda, puxou o fio, o cliente lavou a primeira vez e a peça manchou, vários tipos de pequenos defeitos e a marca efetivamente não tinha solução para isso. E aí, a Lava Zé me procurou, eu tenho uma empresa de investimentos e a gente gosta, de fato, de buscar coisas aí que tragam a questão do bem-estar, não somente o retorno financeiro, mas que a gente possa aí estar no momento aproveitando os principais conceitos de compartilhamento, de coletivo, de cada vez mais nesse mundo aberto dessa moda mais democrática. E aí, em cima disso, a gente começou um projeto piloto, eu entrei como sócio investidor no primeiro momento. Hoje, eu sou um pouco mais do que um sócio investidor, eu fiquei apaixonado pelo modelo de negócio, pelo projeto, e pela capacidade de você estar trazendo soluções diversificadas para cada marca. Então, hoje, o nosso negócio não é só mais uma loja que trabalha essas peças com pequenos defeitos das marcas, essa fim de coleção, ressignificando ela, ajustando, fazendo outro site disso, mas hoje a gente trabalha com as grandes marcas a solução desse tipo de estoque. A gente está falando de grandes marcas com um volume muito grande de problema. Então, porque, obviamente, no fast fashion você tem uma produção muito grande de peças e aí a gente tem que trazer uma solução para isso. E aí a gente transformou esse Bazar Shop, essa oficina Chic Hip, fizemos, inclusive, o rebrand, fizemos o reposicionamento da marca e hoje nós trabalhamos com a oficina muda. Então, no modelo atual, a oficina muda está operando há quase três anos no mercado. A gente montou uma loja conceito aqui no Rio de Janeiro, uma loja grande, no casalão histórico, em que o cliente consegue entender todo o processo. A gente tem, além de cada lixo, de cada marca, de cada espaço por cada marca, em parceria sempre, a gente também tem costureira trabalhando, dentro desse espaço, a gente tem uma área também que tem uma máquina que faz ou tritura ou faz o desfibrilamento do tecido, porque a gente, efetivamente, algumas peças a gente não consegue ressignificar, a peça tem um potapuzo severo, tem um defeito muito grande, a gente tem que transformar em outra coisa. mas, assim, olhando como o principal objetivo nosso, como a gente trabalha volume de peça, é tentar intervir o mínimo possível na peça. Então, a gente tem uma estrutura de costureiras, de artesãs, aí entra um pouquinho também o conceito da economia circular, a gente traz essas pessoas requalificando, trazendo para dentro do projeto e trabalhando as peças para aumentar a vida útil delas. Então, o nosso principal objetivo é trazer isso, trazer essa vida útil nova das peças e, mais uma vez, sempre em parceria com a marca. Então, nos nossos pontos de venda, hoje nós temos quatro lojas no Rio e abrimos uma primeira base em São Paulo, no Morretino, depois explica um pouquinho por quê. Então, o objetivo nosso, de fato, é, em parceria com as marcas, apresentar essas peças e o cliente, de novo, ter o interesse de comprá-las. Tá? Isso é super interessante. Pode apresentar para a gente, por favor. Tá, eu vou fazer aqui uma apresentaçãozinha rápida, só um minutinho. É interessante que você faz questão, vocês fazem questão de manter a marca dentro da oficina, né? Sem dúvida, desculpa, pode falar. Não, pelo contrário, eu quero que você fale, quero aprender, quero escutar. Não, então, na verdade, assim, a gente, obviamente, a eu também, com a cabeça de mercado, mercado financeiro, a gente tem que ter um negócio que a gente entenda, obviamente, a sustentabilidade dele dentro do meio ambiente, dentro daquilo que a gente busca como propósito, como objetivo inicial e principal, mas, mais do que isso, a gente que envolveu comercial, a gente conseguir efetivamente gerar renda, gerar recursos, gerar emprego, lucro, óbvio, para que a gente pudesse efetivamente fazer a diferença. Então, hoje, como a gente sabe, a gente tem um problema muito grande com resíduo, a indústria têxtil, entre as três principais indústrias do mundo, geração de resíduo, e isso aí, de fato, é um grande problema. a gente começou aí com a ideia de como é que a gente faz para minimizar esse resíduo. Então, a gente tem aí um caminhão de lixo e têxtil por segundo, sendo gerado aí na indústria têxtil pelo mundo. Aqui no Brasil, tem 175 mil toneladas de resíduo da indústria, e esse resíduo vem de várias formas. Ele vem desde a sobra de matéria-prima, a sobra de coleções de tecidos, aviamentos, que é uma solução que a gente está trabalhando hoje também, vou falar um pouquinho mais à frente, mas também as peças com pequeno defeito, peças manchadas com vestígio de uso, que as marcas têm dificuldade de dar destinação para isso. E isso gera custos para as marcas. Imagina, um ciclo de uma roupa, ela faz a coleção, produz, manda para a loja, aquela peça sai da loja, vai para o off, vai para o prefária, vai para o e-commerce, e, em algum momento, essa peça, para facilitar o exemplo, ela teve um fechecler que emperrou, ela teve algum problema de ser manchada, por exemplo, com um batom, algum cliente experimentando, essa peça vai para uma caixa em uma loja em qualquer lugar do Brasil, dependendo do tamanho da marca, em algum momento, tem que ter uma logística reversa de retirar esses estoques das lojas, fazer uma transferência de novo para o estoque das marcas, para a central, para a base das marcas, retornar para lá, ser acondicionada, para ser analisada, e você ter essa peça, essas peças, em grande volume, ocupando espaço, ocupando tempo, sistema, tudo, e a marca, depois, tendo que fazer um bazar, alguma nova operação comercial para poder dar destinação a esse produto, ou, muitas vezes, tendo que contratar uma empresa responsável pela destinação desse resíduo, fazer incineração, tem questão ambiental, tem questão fiscais envolvidas, então, a gente brinca que a gente transforma, mudar é necessário, e a gente transforma o centro de custo da marca estoque em centro de resultados. Até no primeiro momento, a gente foi um pouco questionado por algumas pessoas do mercado, no sentido, mas você paga por essa peça, isso não é um problema para a marca? Sim, é um problema para a marca, sim, a gente paga, a gente compra as peças da marca, mas a gente entende que foi importante para as marcas entenderem essa questão de resultado, elas têm também, vamos dizer assim, parâmetros de mercado, marcar, regras internas, então, a gente tentou chegar a um ponto de equilíbrio que a gente pague um valor para a marca que efetivamente faça sentido pelo custo de produção que ela tem por toda a história dela, mas, ao mesmo tempo, que nos permita manter a nossa estrutura operacional, as costureiras, as meninas que trabalham com pedraria, por exemplo, na ressignificação de bijuterias, e, no final, a gente tem um produto que tem um valor agregado e que a gente possa ter um valor de venda que possa pagar todo o custo dessa cadeia, obviamente, mais os impostos, nossos colaboradores e deixar uma margem de resultado. Então, o nosso trabalho envolve também um retorno financeiro para grandes marcas. Passando aqui, como é que a gente olha a questão do upcycling? A gente olha a questão do upcycling hoje com algumas vertentes. A primeira vertente é esse upcycling que a gente faz, vamos dizer, upcycling puro, upcycling na veia, que é pegar essas peças, fazer um ajuste e colocar para vender de novo. O que significa isso? A partir do momento que a marca produziu um vestido e vendia esse vestido por R$400 na loja, a partir do momento que esse vestido teve algum pequeno defeito, foi para uma caixa e foi parar dentro do estoque, o máximo valor desse vestido final vai ser entre R$30 a R$40, porque vai ser um bazar ou para funcionário ou vai vender aquilo para sacolheiros, que também denigra a imagem da marca. Então, ela teve um upcycling, o valor dela é de R$400 e virou um valor de R$30 a R$40. Quando eu pego essa peça e passo a trabalhar essa peça, obviamente, eu agrego algum custo de produção nela, mas, ao mesmo tempo, eu retorno essa peça a um valor, por exemplo, de R$150 nas minhas araras, na minha loja e sempre mostrando isso com a marca. Então, a gente vê o upcycling aí. Agora, Luiz, quando você fala isso, as marcas, elas mandam para você essas peças, esses produtos, essa madeira-prima, depois de quanto tempo depois de ter lançado, por exemplo? Teve verão? Certo. No início, a gente tem uma dificuldade muito grande, desafio muito maior, porque eu brincava que a gente pegava várias safras de peça. Então, tinha coleções aí de vários anos, e aí, efetivamente, a gente não tinha muita peça com uma dificuldade muito grande de fazer o upcycle dela, de retornar com a vida útil daquela peça original. Hoje em dia, a gente, vamos dizer assim, depois de ter feito essa limpeza desse toque mais antigo, eu diria que são peças de coleções do ano anterior, geralmente, de 12 meses, mais ou menos, em média de coleção. Eventualmente, tem peças da própria coleção da marca, então, isso aí também não é um problema, a gente trabalha vários ciclos de coleção, mas eu diria que atualmente a última coleção é 12 meses de defasagem. E aqui, a gente mostra um pouquinho do nosso processo como solução de descarte, remoção e transporte das peças, análise e seleção, isso é um grande desafio nosso, porque, imagina, a gente pega grades, coleções inteiras de marcas, de várias marcas, mas, assim, eu tenho duas peças de uma... Desculpa, duas peças de um produto, eu tenho três de outro, eu tenho quatro de outro, eu tenho um de outro, então, eu tenho dificuldade de grade, eu tenho dificuldade de grade... Tem quinquitas de outro... Oi? Você tem duas, uma grade de... Você tem dois P, cinco, não sei o que... Exatamente. Exatamente. Eu tenho pouco P, exatamente, pouco G também, né? Então, assim, dependendo de cada produto, eu tenho muita peça única, né? Então, isso é um outro desafio, né? Então, mas, de qualquer forma, a gente analisa peça a peça, no primeiro momento, eu tenho que identificar como é a qualidade da peça, se essa peça, ela está no nível A, por exemplo, que eu posso botar direto para vender, se ela está no nível B, que eu tenho que fazer alguma intervenção para venda, se ela precisa ser lavada, muita peça precisa ser higienizada, e, às vezes, esse é o único cycling, então, essa peça, ela vai para... A gente tem uma estrutura de lavanderia dentro do nosso estoque central, onde estão as costureiras, onde está a produção, né? E tem peças, efetivamente, que a gente não consegue dar destinação naquele primeiro momento, que ela está muito avariada, ou, um exemplo clássico aqui, que eu acho que pode expor bem, por exemplo, sapatos de pé trocado. Então, assim, você tem vários sapatos de pé trocado que acabam sendo vários sapatos de um pé só, né? A gente já fez várias ações sociais aí, de doações aí, quantidades de pessoas amputadas, mas eu diria que, no Brasil, a gente não tem mais... A gente tem muita quantidade e, obviamente, não é um país, por exemplo, que tenha tantas pessoas amputadas. E a gente está trabalhando, por exemplo, agora um projeto com Angola para destinar essas peças para Angola, que é um país que teve uma guerra civil muito severa durante muitos anos. E ainda tem um histórico, infelizmente, de muitas pessoas, população acidentada por minas terrestres. E a tendência, geralmente, é amputar uma das pernas. Então, a gente está trabalhando agora essa destinação desse resíduo da indústria, que, para a gente, virou matéria-prima para, por exemplo, Angola. Então, aqui, vendo, a gente trata as peças, faz o reparo das peças, põe na venda da loja e faz aqui. E, no final, a gente tem aí um contexto de economia circular muito bacana no nosso projeto. Vou passar um pouquinho. E aí, o que aconteceu? A segunda fase do upcycle, a primeira foi pegar a peça, recondicionar a peça, ressignificar, intervir no mínimo possível e colocar para vender e parceria com a marca. É sempre que eu digo parceria porque a gente tem um técnico conjunto, a gente tenta trabalhar um pequeno contrato para não ter problema de imagem e tudo. E a gente também prepara uma comunicação, vou mostrar um pouco mais à frente, explicando um pouquinho da peça, que ela pode ter uma pequena diferença em relação ao seu produto original. E aí, a gente começou a ter muito resíduo, são as peças que a gente não consegue trabalhar e a gente, obviamente, não classifica isso como resíduo, a gente classifica por matéria-prima. Então, a gente começou a produzir a nossa marca própria, não só com resíduo de peças, como também com resíduo de aviamentos e tecidos de sobras de coleções, que as marcas guardam aquilo com muito carinho, porque efetivamente a imagem delas foi um tecido exclusivo, mas, sabendo ainda a nossa parceria, a gente começou a comprar também esse produto e começamos agora a nossa marca própria. A gente está lançando agora no final do ano a marca muda, própria, é uma marca que ela vem, ela vai ter, por exemplo, você pode ter uma peça com tecido da Farm e com aviamento, por exemplo, da Brashow ou da Maria Filó, uma peça nova com a nossa modelagem, é uma peça que a gente está trabalhando aí um mercado mais amplo, um cliente que hoje a marca, a gente sente essa dificuldade que não tem esse produto, que, por exemplo, a gente classifica como a Gênero, aquela peça que todos podem usar, uma peça bem democrática, também um plus size, a gente tem um pouco de dificuldade nas grandes marcas de ter uma peça talvez para aquela cliente que hoje já tem um número um pouco maior, então, a gente também está produzindo essa peça para um size para poder ter essa condição de atender melhor o nosso cliente. Aqui um exemplo de transformação, um evento relativamente simples, a gente tinha um vestido e tinha vários furos aí, uma renda, e esse vestido foi transformado em uma saia, então, aí, efetivamente, a gente, mas, obviamente, o cliente que conhece a marca, ele consegue identificar a estampa e, efetivamente, como eu disse, a gente mantém o tag original da marca no tecido. Aqui o final do ciclo, essa questão do final do ciclo, desse resíduo que a gente classifica como matéria-prima, eu falei de moda, mas isso é muito mais amplo. Hoje, a nossa meta é buscar parceiros, e a gente está constantemente nisso, a gente criou a Ruda Labs agora, é uma área de serviço nossa focada nisso, é que, efetivamente, esse resíduo, que para a gente é matéria-prima, para outras empresas ou parceiros dessa cadeia, não só do mundo de moda, moda feminina, por exemplo, mas também de decoração, de mobiliário, a gente está fazendo a parceria com uma empresa na Suécia que ela transforma, ela faz a compactação desse tecido triturado em tipo uma resina, com uma resina, isso você pode transformar em vários tipos de mobiliário, objetos de decoração, então a gente também está trabalhando a curadoria de pequenos empreendedores com boas ideias que efetivamente possam nos ajudar a dar uma destinação adequada a essa matéria-prima, então aqui o nosso conceito parceiro, sociedade, a gente toma muito cuidado com a parceria com as marcas porque efetivamente eu dependo delas pela questão do nosso tripé, o que é o nosso tripé de negócio? É produto e obviamente as marcas de desejo são por natureza o trabalho histórico dela de transformar aquele produto de desejo, é preço, o cliente quando vai na nossa loja ele tem uma oportunidade que 95% dos nossos preços são 50% mais baratos do que o valor original da marca, isso aí está na comparação dos tags e o terceiro, o tripé que é o principal, que é o conceito que é o cliente sair da nossa loja entendendo que ele não está saindo de um off, ele não está saindo de um bazar, ele está saindo de uma loja que transforma aquela peça, que faz o cycling e efetivamente por isso que aquela peça tem um valor comercial bacana aí no final. Então aqui a nossa, a gente montou uma primeira loja conceito, depois eu posso mandar para vocês, aqui a nossa historinha, e aí o nosso objetivo vai falar um pouquinho mais à frente, a questão das parcerias, essa questão do colaborativo, isso para a gente aqui é muito importante, está conversando com a marca, está entendendo, agora a gente dentro da nossa muda leve, nossa área de serviço, de curadoria, a gente tem que buscar soluções um pouco mais, um pouco melhores para as marcas, vamos dizer assim, já na produção, já na análise da peça, já na forma, por exemplo, da área de identificar a peça com pequeno defeito ou não, então a gente também tem buscado uma solução um pouco mais técnica, considerando a nossa experiência aí, de reduzir esse estoque final de marca de produtos com defeito, pequenos defeitos. Aqui é um exemplo da parceria com a Farm, de um pele que a gente tem com eles, então a gente tem algumas linhas, a gente tem a linha mescla, a linha mescla é uma linha que muitas vezes a gente mesclou peças, a gente pegou uma peça, transformou, a gente pegou um aviamento, usou naquela peça, então a gente também tem, agora estão montando um produto que são as usadinhas, que são as peças com o uso que vem, clientes que trocaram, usados que metade trocaram, então também é uma peça que a gente está buscando um tipo de estimação, a gente tem que estar buscando novos parceiros aí na indústria da moda, tanto fornecedores de produtos e matéria-prima, como também hoje principalmente em pequenos empreendedores, pequenos artesões aí no Brasil inteiro, que queiram ter essa parceria e possam olhar essa nossa matéria-prima, esse nosso resíduo e transformar é uma coisa legal que tenha a ver com o nosso conceito. Então, assim, para concluir, o nosso público-alvo aí passa por peixe-encheiros, pessoas que efetivamente estão buscando uma boa oportunidade comercial de comprar uma peça de uma marca boa ter um preço bom, mas muito mais do que isso. Seguidores, pessoas que entendam o nosso conceito e pessoas engajadas, que efetivamente entendam o nosso projeto. e aí, assim, alguns colaboradores e tal. Então, é basicamente isso, quer dizer, acho que já falei bastante. Não é, Luiz, a gente está adorando. Está ótimo. Então, assim, é efetivamente isso. A gente se posicionou no espaço de mercado que a gente entende que a gente consegue agregar um valor diferente. Luiz, na sua apresentação tem alguns pontos que me chamam muita atenção. Primeiro, você veio como uma solução para o varejo. E, de repente, você se tornou um varejo. É verdade. Conta um pouco como foi essa transição, porque desde o começo você se imaginou com quatro lojas, cinco lojas com plano de expansão ou não? Você achou que ia ser só pegar uma roupinha, umas roupas, uma coleção, transformar e vender? Como foi essa transição? Cara, essa transição, ela... E aí que vem a questão de você também. Eu acho que isso... É uma qualidade minha, acontece no mundo de negócio, de poder escolher o sócio. E, obviamente, a sorte é a capacidade de escolher o melhor sócio. Então, a minha sócia, que é uma pessoa fora da caixa, ela também vem do mercado financeiro, mas sempre tem vontade de trabalhar com moda, já teve competição nova, vendia roupa, quer dizer, é uma pessoa super guerreira. e ela é uma visionária. Então, no primeiro momento, ela teve a visão do upcycle, ela teve a visão no final das queiras da marca, ficar até o final do último dia e ver o que você faz com essa caixa, deixa olhar, para onde vai isso? Pô, aqui eu vi várias peças com defeito, o que vocês fazem? Então, ela teve essa visão, e aí depois eu entrei investindo e fazendo a coisa, organizando. Depois, ela teve a visão da loja conceito. Não, Luiz, a gente precisa ter uma loja conceito grande para as pessoas entenderem, para a gente poder mostrar que a gente tem muito volume de peças, muitas máscaras, e também poder mostrar o processo. Então, na nossa loja conceito, a gente tem uma costureira fixa lá para as clientes entenderem, ela consertando as peças, e tem lá uma máquina, como eu comentei, para tratamento do resíduo final. Mas aí, então assim, sempre tinha um pouco de resistência, uma loja muito grande. Falei, cara, a gente tem produto que tem preço, vamos vender, o cliente está comprando nas lojas menores. Ela falou, não, Luiz, a gente tem muito mais do que isso. E aí, eu fui aprendendo, fui aprendendo com ela e efetivamente, em algum momento, a ficha caiu, falou, não, cara, a gente tem aqui um conceito que, um negócio que esse conceito, obviamente, além de ser totalmente friendly no meio ambiente, é um conceito que vende. Então, em virtude disso, a gente, o nosso... E aí, essa matéria prima, aí depois veio de novo, eu brinco com ela, o comichão dela de entender, vem cair o tecido que sobra, o aviamento que sobra. E as marcas começaram, ela começou a viver dentro dos estoques, que não é um ambiente tão agradável, é um calor, não, e muita peça, mas ela, guerreira, vamos dizer assim, ela vivia muito isso, ela teve que cair, esses aviamentos, ah, quer dizer, pode levar, opa, calma aí, eu quero tudo, porque ótimo, você está dando, né, e assim, a gente já tinha passado a desconfiança da marca, mas o que esse pessoal vai fazer com esse meu tecido de coleção que foi marcante, né? E aí a gente começou... Isso, a gente começou a pensar isso, no primeiro momento, a gente fez uma parceria com a Rede Astra, para a Rede Astra, para poder dar destinação para isso, e eles trabalhando com artesanos e comunidades, né? E aí a gente começou com a Maracumbuca, também uma parceira nossa, a gente começou a produzir pequenas coisas, por exemplo, porta-marmita, porta-canudo, pochete, necessaire, canga, pariô, né? E em parceria com as marcas, com essas marcas, com a Rede Astra, com a Maracumbuca, sempre de que forma? Pegando essa matéria-prima, preparando uma mini coleção através dele, das estilistas deles, aprovando essa coleção, financiando as artesãs, então, a gente paga antecipadamente, vai para a comunidade, isso pela curadoria deles, produz o que a gente combinou, volta para a nossa loja, né? Então, assim, a gente está investindo todo esse processo e a gente põe um tag conjunto, muda, por exemplo, Maracumbuca, e põe essa peça para vender e divide o resultado, paga os impostos, divide o resultado. a gente sente também que isso é economia circular na veia, né? De trazer toda essa cadeia compartilhada. Exatamente. Tipo, para o meu ponto de vista, quando a gente fala de sustentabilidade, tem esses dois braços, que é essa coisa do upcycle, de você reutilizar, mas sustentabilidade está também no nosso meio ambiente, em relação, tipo, onde a gente habita, que é justamente isso, a oportunidade para as pessoas que estão precisando, de gerar renda, de criar empoderamento, e assim vai. Isso é muito legal. Exatamente, de conteúdo. E assim, e aí, agora, concluindo, a gente tem sempre o desafio da questão da grade, nós estamos entrando agora, estruturando o nosso e-commerce, nosso e-commerce começa a operar agora, início de janeiro, e para isso, a gente precisou, além de ter as marcas parceiras, saber selecionar as peças adequadas, até pela questão legal do direito de devolução da peça, e-commerce, isso aí, obviamente, direito do consumidor, tem que ser respeitado, a gente viu, não, cara, eu preciso ter peça própria para eu conseguir ter um pouco de grade também no e-commerce. e foi bem legal porque, e aí mostra o respeito das marcas conosco, foi bem legal porque as marcas, quando a gente foi mostrar o projeto do e-commerce, a gente tinha medo, porque como eu vou trabalhar o resíduo deles, o mesmo tecido e as mesmas peças que eles vendem no e-commerce, se poderia ter algum tipo de resistência, e, pelo contrário, a gente teve um grande apoio, um ponto apoio das marcas, e, inclusive, o nosso e-commerce, por exemplo, quando você entrar na Maria Filó, na Faro, na Cantão, você vai ter lá no e-commerce deles uma aba para a nossa loja virtual, que vai ser o outro site deles. Então, a gente já tem aí uma, já nasce dentro dos marketplaces da grande marcas, atraindo o público consciente, o público que, o que é isso? você tem curiosidade de entender o que é aquela peça, então, a gente já nasce também como sendo um mini marketplace. E, para a gente, é importante, porque qual é o nosso propósito, como eu comentei? Não só estar dando destinação a essas peças, mas transformando essa matéria-prima, que eu tenho muito volume, em novos produtos. E, para isso, eu tenho que olhar para baixo, eu tenho que olhar para a continuidade da minha cadeia, daquele empreendedor, ou daquela artista, ou daquela modelista, qualquer que seja, lá, por exemplo, só para dar um exemplo, do interior, sei lá, de Macapá, que ela tem uma puta ideia, que ela transforma alguma coisa, que ela faz um produto upcycling, e que ela não tem espaço no mercado. Então, eu quero me encontrar com ela e trazer o produto dela para dentro do meu ambiente, e também, não só isso, fazer uma rodaria de negócio para ela. Tipo assim, eu sempre tive vontade de ter uma aceleradora, eu estou caminhando para isso. Mas, eu vou focar ela no mundo da moda, de identificar pequenos empreendedores, dar uma condição dele empresarial para ele poder se estruturar e se inserir no mercado, inicialmente pelo meio e-commerce, mas depois ele poder seguir com as pernas próprias. Então, a gente tem essa vontade aí de poder abraçar essa casa, essa turma aí também. Não, e realmente precisa. Precisa. Eu conheço vários projetos, depois até eu te faço alguns que acho que... Legal. Maravilhoso, Luiz. Agora, Ana, a gente está falando bastante de curadoria. Luiz está dando uma aula, assim, de upcycling, de toda uma cadeia produtiva, de vindo um problema do varejo e se transformar em uma solução para o próprio varejo. E ele falou muito das parcerias das marcas. E isso também é uma coisa sustentável, tanto para as marcas quanto para o Clorent. Eu acho que você me falou que tem bastante parceria com marcas. Como que funcionam essas parcerias para você? Porque você não faz upcycling, você apresenta a coleção de uma outra maneira, trazendo muito mais uma autoestima que ela se torna sustentável porque a pessoa não precisa ter... Primeiro, não precisa se endividar, comprar, comprar, comprar. Ela pode ter aquela roupa naquele momento que ela precisa e aquela roupa daquela marca que ela gostaria de ter, de vestir, sentir. Conta como que funcionam essas parcerias com as marcas que você faz. Claro. Então, Luli, a gente tem um histórico com marca que eu acho que é um pouco mais novo do que o Clorent em si. E o que aconteceu? Como que a gente foi tendo acesso a isso? A gente, como Clorent, como a gente começou a criar uma identidade da marca, como a gente começou a centralizar tudo com a gente, naturalmente, as clientes mesmos acabavam falando com algumas marcas, então, pessoa que conhecia uma marca, acho que nem o Luiz falou, né? Existe uma necessidade das pessoas verem o produto em outros lugares, assim, acho que sair um pouco só do ambiente daquele, principalmente, marcas menores, que foi por onde a gente começou. Sair um pouco daquele ambiente mais caseiro, assim, que normalmente uma marca menor, principalmente de e-commerce tradicional, acaba não tendo uma estrutura de tecnologia muito forte, então, às vezes, nem ter um e-commerce, a venda por WhatsApp, então, sair um pouco daquele ambiente comum de loja tradicional e ir para um ambiente um pouco diferente, que vai ter um conceito inovador. Então, a gente começou com essas marcas menores, que elas iam trazendo, acho que mais essa necessidade um pouco de posicionamento, de marketing, de trazer uma inovação, e aí, assim, que a gente foi introduzindo a parte de marcas, aí até a gente conseguir mesmo parceria com marcas que veem o valor no Clorent, de novo, assim, acho que trazer a questão do consumo consciente, porque acho que um ponto que você tocou que é muito importante é a questão da consciência financeira da mulher, né? Acho que a gente tinha muito movido a desejo, o mercado de moda é um mercado não tão racional, e aí a ideia de você pegar uma mulher que, enfim, às vezes gastaria mais do que pode numa peça e ensinar ela como usar o valor que ela tem de um jeito mais inteligente e sustentável é uma coisa que move demais a gente. Então, assim, acho que até o que o Luiz falou, a ideia é mostrar acho que essa, aumentar essa cultura do second hand, acho que tanto a oficina muda quanto o Clorent começou dessa entrada no second hand e aí a gente vai achando formas diferentes de fazer isso, né? Então, a gente sempre fala que nunca, que não é uma coisa que o Clorent é um competidor de um varejista, muito pelo contrário, é uma questão de complementar, então, de você priorizar marcas que têm uma estrutura que valoriza o artesão, que valoriza a costureira por trás e você saber mesclar isso com peças que não vão fazer um... não vão ser tão presentes no seu dia a dia. Então, acho que a ideia é muito mais isso, assim, de reeducação de consumo, de valorizar peças que fazem sentido e terceirizar isso em peças que vão ser menos corriqueiras. É bem o nome do nosso painel, ressignificando, né? Exatamente. Agora, Ana, vocês trabalham... Claro, a gente trabalha com coleções novas, atuais, ou coleções passadas, porque acho que um dos pontos principais, depois daquelas imagens que você apresentou para a gente, é você ver que você realmente ensina, você tem um trabalho de style muito forte, assim, com o seu público e isso é uma coisa que você vê, por exemplo, o exemplo que você deu em relação ao lenço. O lenço não é na cabeça, ele pode ser na cintura, ele pode ser no pescoço, ele pode ser no braço, ele pode ser um acessório para a sua bolsa e assim vai. Sim, com certeza, essa parte de styling para a gente é uma parte muito importante, até de novo, trazendo a questão da experiência da cliente, né? Quando a cliente, ela entra no Clorent, a gente já faz um... como se fosse uma consultoria de estilo com ela para entender o que a gente pode entrar na rotina dela, o que a gente pode sugerir ou não. é um questionário. É, pode ser tanto por questionário quanto um momento pessoalmente ali, a gente tem um stylist com a gente que faz toda essa parte para a gente conseguir direcionar mesmo, porque até entrando no assunto da compra, a gente tem coleções, a gente, de novo, acho que a questão da coleção em si é uma coisa muito irrelevante para a gente, a gente não se importa em ter coleções assim, super antigas, do mesmo jeito que a gente tem em coleções atuais e a questão é a peça em si, acho que do mesmo jeito que o Luiz, assim, a moda, ela é uma coisa que vai, que volta, você tem formatos muito diferentes de usar a peça, que nem você falou do lenço, então se vai, bandana não estava na moda cinco anos atrás e você tinha um lenço que você usava como bandana, você pode usar como uma pulseira, como uma choker, como um lenço, como um cinto, então acho que é mostrar isso para a cliente e ensinar ela a usar o guarda-roupa dela de uma forma mais inteligente e sustentável. Entendi. Eu acho que a Ana e o Luiz vocês podem ser parceiros, viu? Estou achando que tem tudo a ver. Com certeza, com certeza. Sem dúvida, sem dúvida. Gente, estou achando que tem tudo a ver uma abinha aí, viu? Com certeza. Não, valores super parecidos, acho que muito do que o Luiz falou, até a trajetória dos dois, né? Acho que eu também, o Luiz, óbvio, tem muito mais conhecimento no mercado, mas acho que é até legal você ver duas pessoas que estavam muito mais presentes na área financeira entrando no mercado de moda, acho que é uma coisa não tão tradicional também, né? E é muito legal. Não, acho que é. Pode falar, Luiz, desculpa. Não, tem uma coisa também, assim, se vão pensar que é propaganda, faz uma coisa que, eu comecei muito cedo em consultoria e o meu primeiro chefe é uma mulher, né? É a minha coach até hoje. E, assim, eu aprendi muito a trabalhar com mulher e, em algum momento da vida, eu levo um livro do Warren Buffett, ele tem uma frase que é a fase do meu grupo com as minhas meninas, Tanto eu tenho negócio na área de saúde também e tal, muita mulher, né? E que eu ponho sempre assim, esteja sempre cercado de mulheres, elas são mais reais e trabalham mais duro. Entendeu? Então, assim, acabou que eu fiquei encantado por isso também, né? É a coisa que eu gosto, eu me sinto bem, né? Então, as minhas meninas, assim, também me adoram. É legal, é legal. Eu imagino, imagino a mulherada, principalmente em algum momento, deve ser... Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com mulher, então, assim, eu não sou muito referência, assim, eu não sou muito referência, assim, sendo por vida. Isso eu acho muito interessante. E, Ana, me conta uma coisa, assim, depois eu queria... A mesma pergunta para o Luiz. Quando você faz essa curadoria, você ensina, você faz style de vários momentos, assim, de vários... diferentes públicos femininos. Então, assim, você não trabalha com uma lista masculina, é 100% feminino. É. Isso. Tá. E aí, você... Hoje, o seu público, você sente... vocês... sei lá, 60% é para ir para uma balada, acho que é para sair para ir para uma festa, ou então é para uma festa mais de vestido longo, ou então é para ir para... Sei lá, é para o dia a dia, para o trabalho. Você tem mais ou menos uma porcentagem, assim, que você fala, olha, Luli, nosso primeiro foco é festa, o segundo foco é... Você sabe isso? Conta um pouco, que eu tenho... Conta, claro. Eu não tenho percentual, assim, fácil, mas a gente divide muito em três momentos. Primeiro é aquela... Aquele momento do final de semana, que é algum... Alguma reunião, um almoço, jantar. Então, é uma roupa que ela quer estar diferente, mas ao mesmo tempo não é uma super festa, que ela vai... Que ela precisa de um vestido mais de gala. O segundo momento são festas, mais... Mais despojadas também. Não chega de inovação a gala, mas ela quer um brilho. É aquela balada tradicional, assim, que... De noite. Então, é uma peça um pouco mais trabalhada, um pouco mais diferente e que tem mais um brilho, normalmente. E o terceiro momento, que é o dia a dia mesmo, que são roupas para trabalho, para uma reunião. Então, acho que agora, assim, por um exemplo, o pessoal está começando a voltar a trabalhar pessoalmente. Então, presencialmente, né? Então, elas querem um blazer diferente, elas querem algumas coisas assim, que também é muito forte. Então, são esses três momentos principais que o clorent normalmente está muito presente. E aí, vai variar, claro, também do tipo de cliente, né? A gente tem, hoje em dia, duas clientes que têm características muito fortes. Primeiro, a menina dos seus 20 aos 30 anos, que tem uma vida social mais ativa, que sai bastante, que já sai para jantar numa quinta, e aí, assim, o final de semana já começa cedo, então, ela tem esses eventos durante a semana inteira. E do mesmo jeito que a gente tem mulheres que aí já vão dos 25 aos 40, que já estão mais, assim, bem posicionadas no trabalho e elas acham demais alugar e falar que está alugando e mexer no aplicativo e falar que é uma tecnologia que ela recebe, que ela chega cada dia com uma peça nova no trabalho e o pessoal elogia ela. Então, isso é muito legal. Acho que essa troca, assim, com as clientes é uma coisa que, hoje em dia, a gente faz questão de ter e é a parte mais divertida, assim, de você estar ali realmente entendendo a pessoa e sugerindo coisa e participando da agenda dela praticamente. Isso é incrível, porque, quando a gente fala do Clorent, a gente normalmente pensa assim, ah, é só um aplicativo de stylist, de você alugar roupa, de você estar bem, mas mais do que isso, tem todo um processo, tipo assim, um estudo, né, que você me contou sobre em relação não só de logística, mas de tecnologia também, né? Com certeza, assim, até porque, que nem o que eu falei, né, a gente tem peças que não são tão óbvias, então, se você olha ali num manequim, às vezes, você não vai dar tanto valor, e aí você conseguir mostrar isso dependendo da cliente, porque, que nem eu falei, acho que a nossa curadoria, ela é muito democrática, então, a gente não visa só o nosso estilo, mas também, de novo, qualidade da peça, a origem dela, não é um negócio que assim, só o estilo da peça é o que vai fazer ela entrar ou não no Clorent, então, quando eu falo de tecnologia, é muito nisso, nesse desafio de você entender com quem você tá falando, se é uma cliente mais básica, se é uma cliente que tá mais disposta a inovar no estilo, se é uma, acho que os estilos mesmo, né, se a pessoa é uma pessoa mais clássica, mais hype, então, acho que esse é o maior desafio do Clorent, a gente tem quase duas mil peças disponíveis e ninguém tá ali pra ter muita dificuldade, isso é uma coisa prática, fácil, por isso que quando a gente fala de tecnologia, da força da tecnologia, eu friso tanto, né, e aí a parte de logística, claro, porque a gente quer tá no dia a dia, a gente quer tá na reunião importante, a gente quer tá no jantar especial, então, é a rapidez também, né, é a rapidez, exatamente, então, acho que isso pra gente são dois pilares, que é a base do Clorent junto com o modo de sustentabilidade, claro. Nossa, o nosso painel tá quase acabando, mas eu tenho uma última pergunta que eu gostaria que os dois respondessem, que eu queria entender como que vocês chegam num público que não tá acostumado no upcycling, que não sabem o que que é, como quebrar esse paradigma, esse preconceito que as pessoas têm de ressignificar a moda, de trazer esse o descartável, né, como que vocês conseguem alcançar esse público, qual a maior dificuldade? Luiz, conta um pouquinho e depois, Ana, também quero muito saber o seu olhar sobre isso. Tá, Luli, um ponto que você comentou ali, a gente, eu, é um ponto meu, né, eu sei que estou discutindo com as minhas meninas, mas o nosso foco hoje não é o mercado masculino, tá, porque o mercado masculino é, o upcycling é totalmente diferente, o tipo de peça, você vai pegar o guarda, roupa básica de um homem, vai ter três tipos de camisa, polo, camiseta e uma camisa de botão, calça jeans e bermuda, né, então assim, os defeitos e o tipo de peça e o ímpeto dele de compra é muito diferente do feminino, então por isso hoje o nosso foco é 100% em moda feminina, eventualmente lá na frente a gente pode fazer algum tipo de parcela de projeto específico masculino, mas o nosso foco é moda feminina. Em relação a isso, o que que, como é que a gente trabalha, né, a gente, a gente, a questão da loja Conceito, pra gente, é fundamental, porque o cliente precisa entender o que que aconteceu com a peça, ele precisa entender o trabalho que nós temos, o investimento que nós fazemos e, mais uma vez, sair da compra sem, e for indicar pra uma amiga ou pra uma conhecida, não dizer que foi num bazar, não dizer que foi num ponto de estoque, não dizer que foi no off, e sim numa loja que trabalha com o modo upcycling, né, a nossa meta, né, como imagem, como empresa, como negócio, é que o nosso nome em algum momento seja confundido com o termo upcycling, eu sempre dou o exemplo da Gillette, com lâmina de barbeada, etc, você tem vários no mercado, a gente trabalha muito firme pra divulgar esse conceito e passar esse conteúdo, então, por isso que a gente começou, então, o nosso foco foi ter essa nova conceito, pra as pessoas entenderem, agora indo pro e-commerce é o nosso canal de comunicação, rede social, site, né, Instagram principalmente, né, tá passando isso, tá passando essa informação o quanto, né, o máximo possível, nos tags da peça, você tem lá um tag dizendo que a peça pode ter sido passada por reparo, foi feita com muito carinho, qual o objetivo disso, né, então, esse canal de comunicação na peça também pra gente é importante pro cliente, né, e agora a gente vai enfrentar esse desafio no virtual, no online, né, no e-commerce, né, então, também a gente tá se estruturando para que o cliente esteja entrando lá, mais uma vez, entendendo que não tá entrando no off de uma marca ou no marketplace off, tá entrando, sim, num ambiente virtual, de loja, e que, efetivamente, ele tá comprando a peça, aquela peça pode ter um pequeno defeito, pode ter passado por um processo de ressignificação de upcycling, né, então, eu acho que aí é uma comunicação que você tem que ter constantemente com o seu público, constantemente, é, tá comunicando, tá informando, porque senão fica muito preso somente a oportunidade comercial de ter uma marca bacana com um preço baixo, e a gente não vê isso, né, de fato, isso aí não é que nos posicionou no momento que nós estamos, né, de crescimento, de ter o respeito das marcas, né, então, é comunicação, é saber se comunicar, fazer evento, e tá fixando isso cada vez mais no teu público. Entendi, então, tipo, a muda, né, posso chamar assim? Pode. Eu acho que a muda é uma gripe de soluções, na verdade, eu acho que, tanto que você trabalha muito a parte estética, talvez é esse o caminho, eu também acredito nesse caminho do estético, que a pessoa não compra, eu tenho certeza que os seus clientes, nem o seu, nem o da Ana, vão porque, ah, é porque é bacana, tal, não, porque o produto é bom. Claro, claro. As pessoas falam que o produto é bom, realmente, mas eu acho que trabalhar esse senso estético, e assim, eu torço muito para a muda se tornar uma gripe muito forte, e que se torne referência, porque eu acho que esse que é o caminho da sustentabilidade, não só na parte da matéria-prima, de você fazer esse recycling da indústria da moda, que a gente sabe que se colui, muito, mas também o artesão, de trazer a torna da comunidade, da oportunidade de gerar emprego, de gerar renda, eu acho que esse que é o caminho. Exatamente, é isso aí, é o que a gente acredita. Muito legal. E, Ana, e vocês, qual que é a dificuldade de ter de pegar nesse público? Então, que é o que o Luiz falou, às vezes a pessoa talvez ali entra na loja e nem sabe que aquela loja é chipsite. Tipo, eles vão porque é bacana, tal. Até contando um pouco para vocês, acho que da parte mais operacional do Clorent, né? A gente, quando a gente começou, a gente começou online, depois a gente foi para um escritório que era uma, era uma casa, meio que parecia uma loja, na rua, então parecia uma loja, e as pessoas confundiam. Então, acho que assim, a primeira raiva da pessoa quando ela entrava era, quanto custa isso? Aí a gente, então, deixa eu te contar. E aí, a gente acabou assim, na quarentena, aproveitando a quarentena para reestruturar algumas coisas do nosso modelo, mas, para a pessoa que não conhece, é claro, acho que a questão da marca e do desejo num primeiro momento é a coisa mais importante quando a gente está falando de moda, mas, no segundo momento, é a questão da experiência, da cliente chegar receber a peça sem problema, da cliente receber uma peça, que as nossas clientes sempre falam do cheiro da lavanderia, a delícia que é você receber uma peça parecendo que ela acabou de sair da máquina, assim, então... Aí, cheirosinha, cheirosinha, e o atendimento, da gente entender quem é a cliente, e não ser só um negócio que é uma relação site e usuária, então, num segundo momento, é isso, assim, é a marca, é o atendimento, é a atenção, é disponibilidade, então, acho que é muito relacionado a isso, a parte da conquista, assim, da cliente, então, tem... Eu imagino as clientes entrando na loja, assim, falando, nossa, quanto é? Não é alugado, como assim, né? Gente, é cada história, assim, que a gente brinca que a gente vai colecionando, as que não dão certo, vira risada, porque a gente nem sabia muito como lidar com essa parte de varejo mesmo, e para a gente era uma coisa tão óbvia, que aí a gente foi aprendendo, né? Dando a cara a tapa, assim, e só indo, mas faz parte de aprendizado. Nossa, gente, que incrível. Ana, muito obrigada, Luiz, super obrigada, que delícia de conversa, acho que gostosa essa troca. Não, foi uma delícia, foi um prazer conhecer o Luiz e aprender tanto sobre upcycling, foi muito bom mesmo. E acho que o trabalho que você faz é um trabalho super importante, acho que é um trabalho de educação, de autoestima muito forte para o seu público, acho que, acho que, assim, maravilhoso mesmo, acho que a campanha é tudo de muito bom gosto, o senso estético é incrível. Muito obrigada. Agradecer também aí de poder estar com vocês e aprender também. Ana, bacana, parabéns, o teu projeto é top. Vocês dois são tops, assim, de estar com mulheres, assim como a Uli também usou o termo, tá na moda, mas é exatamente isso, mulheres empoderadas, mulheres que sabem o que querem, que estão atrás dos seus objetivos e realizando, realizando, pensando fora da caixa. Então, assim, fico super feliz e a minha semana vai começar mais leve, eu ganhei uns cinco anos de vida e de juventude com vocês. Obrigado. Mas vamos que vamos. É um prazer com ele. Então, obrigada novamente pela conversa, obrigada ao Brasil Vaco Fashion Week e ao público também que nos assistiu, ficou com a gente até agora. Então, continue participando, tem mais painéis por aí, acompanhe a programação. beijo, Luiz, Ana, obrigada de novo. Obrigado. E aí, tchau, tchau. Tchau, tchau. Porque acho que vai vir uma parceria boa. Tchau, tchau. Vamos, vamos fazer a conversa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.